Olha ela aí gente Em cima, mexe que eu quero mais Vai, vai, beija minha boca, amor Vai, vai, tira minha roupa e vem Vai, vai, vem aqui me sai Faz um baixo, em cima, mexe que eu quero mais Vem que eu tô querendo balançar Querendo namorar, eu tô querendo elucar O teu corpo todo, eu fuço na pressão Tô cheio de tesão, em vez de dizer que não Tô ficando louco Vai, vai, beija minha boca, amor Vai, vai, tira minha roupa e vem Vai, vai, vem aqui me satisfaz Em cima, mexe que eu quero mais Vai, vai, beija minha boca, amor Vai, vai, tira minha roupa e vem Vai, vai, vem aqui me satisfaz Em cima, mexe que eu quero mais Agora quando você chega na balada Saia bem curtinha, blusa bem cortada Para o mundo, no segundo, esqueça o que sou eu Me pega, me agarra Que hoje eu sou todinho seu Vai, vai, beija minha boca, amor Vai, vai, tira minha roupa e vem Vai, vai, vem aqui me satisfaz Em cima, mexe que eu quero mais Vem que eu tô querendo bagunçar Querendo namorar, eu tô querendo elucar O teu corpo todo, eu fuço na pressão Tô cheio de tesão, nem vem dizer que não Eu tô ficando louco Vai, vai, beija minha boca, amor Vai, vai, tira minha roupa e vem Vai, vai, vem aqui me satisfaz Em cima, mexe que eu quero mais Vai, vai, beija minha boca, amor Vai, vai, tira minha roupa e vem Vai, vai, vem aqui me satisfaz Em cima, mexe que eu quero mais Vai, vai, veja minha boca, amor Vai, vai, tira minha roupa e vem Vai, vai, vem aqui me satisfaz Baixa em cima, mexe que eu quero mais Vai, vai, veja minha boca, amor Vai, vai, tira minha roupa e vem Vai, vai, vem aqui me satisfaz Baixa em cima, mexe que eu quero mais Imaginei o céu azul, o sol tão lindo de verão E a gente se amando num sonho bom Eu viajei no meu desejo, vi teu corpo no teu peito Uma viagem que eu não queria mais voltar Eu me entreguei pro amor e repulsei na paz Juro tudo me faz tão feliz com você Eu me encontrei na luz desse teu lindo olhar Como amei te amar, aprendi a descifrar Os sintomas de amor Te amar sonhando, não quero mais viver assim Estou acordando, vou te buscar pra viver junto a mim Te amar sonhando, não quero mais viver assim Estou acordando, vou te buscar pra viver junto a mim Eu viajei no meu desejo, vi teu corpo no teu peito Uma viagem que eu não queria mais voltar Eu me entreguei pro amor e repulsei na paz Juro tudo me faz tão feliz com você Eu me encontrei na luz desse teu lindo olhar Como amei te amar, aprendi a descifrar Eu me entreguei pro amor e repulsei na paz Jamar sonhando, não quero mais viver assim Estou acordando, vou te buscar pra viver junto a mim Jamar sonhando, não quero mais viver assim Estou acordando, vou te buscar pra viver junto a mim Hoje eu acordei com uma vontade de você Eu quase te liguei, só pra encontrar o que eu sonhei Você tem o tom, sabe levantar o meu astral Ai que sonho bom, parecia tudo tão real Eu me lembro do jeito que você me olhava Eu me lembro do jeito que você mexia Eu me lembro de tudo que você me deu Agora não tem jeito, eu quero te ver Quero mais de você, não dá mais pra esperar Estou saindo agora louco pra te encontrar Olha só que ponto chegueiro, consigo mais controlar Que vontade louca de te amar, de novo Quero mais de você, não dá mais pra esperar Estou saindo agora louco pra te encontrar Olha só que ponto chegueiro, consigo mais controlar Que vontade louca de te amar, de novo Hoje eu acordei com uma vontade de você Quase te liguei só pra lhe contar o que eu sonhei Você tem o tom, sabe levantar o meu astral Ai que sonho bom, parecia tudo tão real Eu me lembro do jeito que você me olhava Eu me lembro do jeito que você me chia Eu me lembro de tudo que você me deu Agora não tem jeito, eu quero te ver Quero mais de você, não dá mais pra esperar Tô saindo agora louco pra te encontrar Olha só que ponto cheguei, não consigo mais controlar Que vontade louca de te amar de novo Quero mais de você, não dá mais pra esperar Tô saindo agora louco pra te encontrar Olha só que ponto cheguei, não consigo mais controlar Que vontade louca de te amar de novo Quero mais de você, não dá mais pra esperar Tô saindo agora louco pra te encontrar Olha só que ponto cheguei, não consigo mais controlar Que vontade louca de te amar de novo Que vontade louca de te amar de novo Tinha um compromisso sério com você, mas na realidade me fiz perceber Que gosta de suar e só quer bagunçar, e só beijar na boca pra não se envolver Eu já tô vacinado nessa relação, fica só, fica primeiro solidão Não vá me enganar, melhor deixar pra lá, não caiu na salada, eu não sou bobo não Eu já tô ligando no seu proceder, é inconsequente o seu jeito de ser Amor de um refúgio para o seu prazer A vida é um jogo, ganhar ou perder, mais tarde eu sei, você vai perceber Se não acredita, então paga pra ver Deixa a madrugada te levar, tira essa onda, vive essa condição Vamos ver que o tempo vai passar, e vai ver que eu tinha razão Para de tentar se enganar, é uma meritriz que entrou em contradição Chega de besteira, sai pra lá, é caô, eu não tô nessa não Queria um compromisso sério com você, mas na realidade me fiz perceber Que gosta de suar e só quer bagunçar, e só beijar na boca pra não se envolver Já tô vacinado nessa relação, fica solto, fica pro filossolino Não vá me enganar, melhor deixar pra lá, não caiu na salada, eu não sou bobo não Eu já tô ligando no seu proceder, é inconsequente o seu jeito de ser A noite é um refúgio para o seu prazer A vida é um jogo, ganhar ou perder, mais tarde eu sei, você vai perceber Se não acredita, então paga pra ver Deixa a madrugada te levar, tira essa onda, vive essa condição Logo sei que o tempo vai passar, e vai ver que eu tinha razão Para de tentar se enganar, é uma meretriz que entrou em contradição Chega de besteira, sai pra lá, é caô, eu não tô nessa não Deixa a madrugada te levar, tira essa onda, vive essa condição Logo sei que o tempo vai passar, e vai ver que eu tinha razão Para de tentar se enganar, é uma meretriz que entrou em contradição Chega de besteira, sai pra lá, é caô, eu não tô nessa não Deixa a madrugada te levar, tira essa onda, vive essa condição E vai ver que eu tinha razão Para de tentar se enganar, é uma meretriz que entrou em contradição Chega de besteira, sai pra lá, é caô, eu não tô nessa não É caô, eu não tô nessa não É caô, eu não tô nessa não Ai, 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 amor Vem logo me tirar desse castigo Ai, 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 amor Meu sono já não dói comigo Ai, amor, eu tô sentindo que o desejo acabou Você não liga procurando meu calor Será que encontrou um outro alguém? Ai, meu Deus, só de pensar já me bate a depressão Que sem você eu vou viver na solidão Tá resolvido, hoje eu vou te procurar Pra te falar que a saudade não quer me deixar E sem você não há motivos pra continuar Até tem bem, tem outros braços de esquecer Mas não tem jeito, o meu coração só deseja você Pra te falar que a saudade não quer me deixar Que sem você não há motivos pra continuar Até tem bem, tem outros braços de esquecer Mas não tem jeito, o meu coração só deseja você Ai, 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 amor Ai, 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 amor Vem logo me tirar desse castigo Ai, 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 amor Meu sono já não dói comigo Ai, 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 amor Vem logo me tirar desse castigo Ai, amor, eu tô sentindo que o desejo acabou Você não liga procurando meu calor Será que encontrou um outro alguém Ai, 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 meu Deus Só de pensar já me bate a depressão Que sem você eu vou viver a solidão Tô resolvido, hoje eu vou te procurar Pra te falar que a saudade não quer me deixar E sem você não há motivos pra continuar Até tem bem, tem outros braços de esquecer Mas não tem jeito, o meu coração só deseja você Pra te falar que a saudade não quer me deixar E sem você não há motivos pra continuar Até tem bem, tem outros braços de esquecer Mas não tem jeito, o meu coração só deseja você Ai, 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 amor Ai, 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 amor Vem logo me tirar desse castigo Ai, 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 amor Meu sono já não dorme comigo Ai, 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 amor Vem logo me tirar desse castigo Ai, 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 amor Meu sono já não dorme comigo Ai, 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 amor Ai, 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 amor Ai, 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 amor Meu sono já não dorme comigo Ai, 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 amor Vem logo me tirar desse castigo Ai, 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 amor Meu sono já não dorme comigo Ai, 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 amor Obrigado.